Fala pessoal, bom dia! Tô aqui pra mostrar mais uma coisa aí de estrada, né? Que faz parte do dia a dia. Um deles aqui é o banheiro do posto Ipirangão, na BR-040, em Três Rios. Eu acho bem caprichado, viu? Apesar que agora o rapaz aí não veio fazer manutenção, mas é muito bom. E infelizmente, infelizmente não, tem que ser pago, né? O banho ou o abastecimento, senão você não consegue manter um lugar desse limpo. Vamos dar uma olhadinha pra vocês verem como que é caprichado? Ó, a gente tem aqui o banheiro da Feminino, né? Além de ter dentro do restaurante, essa área de lazer. Aqui é o masculino. Tudo muito caprichado. O rapaz tá sempre limpando aqui. Aqui tem a máquina pra lavar roupa, vou mostrar pra vocês lá. Aqui tem a barbearia, que o rapaz vem fazer a barba em horário determinado. A pia, tudo arrumadinho, cesto de lixo. Sempre tem papel ali, sempre tem sabão. Você joga o lixo aqui, ó. Os banheiros aqui, são tudo suíte, né? Com o vaso e o chuveiro. Aqui você digita a senha pra você tomar o banho. E tem vários banheiros, né? Aqui tem um banheiro um pouco maior pra... Tem um gás pra você pôr, ó. Hoje sempre tem papel. O rapaz não limpeu aqui ainda. Eu vou filmar uma hora bem limpinho. Os chuveiros são mantidos com... Aquecimento solar, né? A água. Tem uma pia pra você escovar os dentes, lavar. É muito bem caprichado aqui. Respeitando os caminhoneiros, né? Então aqui tem... O negócio das duchas, né? Banheiro. O rapaz não limpou hoje. Hoje é sábado, tá cedo ainda. Daqui a pouco ele vem aí, né? Sempre tem papel, tem tudo arrumadinho. Um espelho grande. Ui, gordo, não pode ver espelho. É igual um piso. Deixa eu passar por cima aqui. Ó. Aqui tem mais uma parte aqui onde... Você pode escovar os dentes, lavar, limpar. Papel, sabão. Tudo muito bem organizado. Aqui fora tem uma área de lazer, né? Pra motorista. É de graça. Você pode usar. Não precisa pagar. A máquina de lavar, né? Você compra uma ficha lá. Você pode pôr a roupa pra lavar ali, ó. E secar. Aqui tem televisão que eles abrem lá de noite. Aqui tem uma churrasqueira. Se você vier com a família e quiser fazer um churrasco aqui, você pode vir aqui, ó. Não tem problema não. Pode usar. É de graça. É feito pros motoristas. Olha que legal a churrasqueira aqui, ó. É a frente de um Ford, né? Você abre aqui, ó. Olha lá, ó. Tá fechado agora. Tá com cadeado. Deixa eu ver. Não sei. Tem jeito de me fechar. Deixa eu ver. Se eu consigo abrir. Olha que tá cadeado aqui, né? Tá fechado aqui embaixo, ó. Um cadeado sem pedir lá pra usar. Mas é grátis. Isso aqui, você abre aqui. Tem a churrasqueira lá. Muito legal, né? Aqui tem a pia. As cadeiras, tudo retrô. Isso aqui é de graça. Você não precisa pagar pra usar. Banheiro aqui, ó. Entrada aqui e por lá. Aqui um mapa, né? Explicando onde você tá. Quilometragem, outro lugar. É muito legal aqui, viu? Aqui tem estacionamento. Aqui em cima tem uma área com mesa de sinuca. Também pro motorista. É de graça. Você pode vir aqui, jogar uma sinuquinha. Olha lá. Tem uma academia. Ó, é livre ali, ó. Muito bacana. Isso aí tudo é de graça pro motorista. É, tem esses privilégios. Mas é como eu disse, né? Tem que se cuidar. Cuidar que tem a televisão ali dentro. Que eles abrem aqui pra você assistir. É uma televisão grande. E tem que ter manutenção, né? Senão você vira uma bagunça. O estacionamento é pago. 50 reais a carreta. Senão, eles não têm suporte pros clientes. Evidentemente. Porque aqui é uma região muito ruim de estacionamento. Então daí acaba com todo mundo que não... Todos aqueles que às vezes não utilizam o posto, acaba usando o estacionamento e acaba faltando pros clientes do posto. Aqui tem uma área gourmet aqui em cima. Coisinha pras crianças. Lá dentro eu já mostrei. Tem um banheiro muito chique lá. Aqui tem... Aí tem um restaurante que eu já filmei também. O banheiro chique lá. Aí tem uma área pra pet. É muito legal aqui, viu? O custo da lanchonete não é tão barato assim. Porque atende turismo. E pra manter toda essa estrutura tem que ter um custo. Mas eu indico um local bom pra parar. Tem lojinha, tem souvenir. Aqui tem um... Você pode deixar o cachorro aqui. Enquanto vai almoçar. Tem um wi-fi no posto. Banho. Água gelada. E assim por diante. Isso tudo gera um custo, né? E o combustível por si só. Ele não... Não mantém todos esses custos. Então é cobrado aí, né? A taxa do estacionamento. Por ser um ponto estratégico. E não ter... Tantos postos assim. Há de se entender também. Mas é legal. Eu recomendo a parada. BR-040 chegando aqui em Três Rios. E a gente, a empresa, tem cadastro aqui. A gente para aqui e pernoita aqui. Valeu? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí então.